Abertura Seja bem-vinda ao nosso meio, como eu disse ontem, né? Ela está aqui porque é a serva do Deus Altíssimo, cheia do Espírito de Deus, e ela tem muito pra falar pra nós nesta noite. A apóstola Eide Carneiro é casada com o apóstolo Vito Carneiro, é isso mesmo? A memória tá funcionando! É a libertação. Agora eu tenho um problema, o nome da filha, tem uma filha, Ana Raquel, eu vi nesse dano e já não lembrava mais, tá vendo? Vaga lembrança. E ela é apóstola em barreiras, no Ministério Apostólico, Restauração e Vida. E hoje ela veio aqui para nos abençoar. Você pode dizer para ela assim, seja bem-vinda em nome de Jesus. Diz assim, seja bem-vinda em nome de Jesus. Diz assim, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém! Vamos orar. Paizinho querido, a tua serva tá aqui. Ela veio por tua causa. Não foi para nos agradar, mas foi para atender o chamado que o Senhor já fez na vida dela há muito tempo. Então usa, Senhor, o teu vaso com poder, com autoridade, com unção e abençoa as nossas vidas no nome de Jesus. Amém! Amém! Obrigada! Glória a Deus! Obrigada! Graças e paz, igreja! Amém! Graças e paz, mulherada! Amém! E os homens de preto, graças e paz! Amém! É sentoso de preto. Deus abençoe. Que coisa boa tá aqui. Essa igreja eu tive que... Logo que inaugurou uma reunião de pastores. Eu achei que tudo muito... Muito bonito. E conheci a pastora Jussine. Eu tô igual você, sabe? Dois dias já contigo, já tô desse jeito, essa vaga, lembrança também, sei lá. E eu conheci na igreja Betânia, Batista Betânia, na pastora Vera. Minha Dinda. Ela foi madrinha no meu casamento. Eu chamo ela de Dinda. Ela e Sérgio. E nós nos conhecemos lá e ela fez esse convite. Orei. E que eu costumo sair uma vez só por mês. E aí o Senhor sinalizou que eu tinha que vir. E eu falei, ai meu Deus, mas eu tenho outro compromisso no final do mês, no Rio de Janeiro. Mas o Senhor falou pra vir. Eu sou obediente. Eu vim e foi ligeiro. Tô aqui. Eu queria perguntar. A Miranita tá aqui? Miranita. Fica em pé, hein Miranita, por favor. Vocês estão vendo essa mulher linda? É uma irmã que Deus me deu. E há mais de 20 anos, mais de 20 anos, quando eu estive em Feira de Santana pra fazer, fica em pé. Fica em pé. Ela é tímida, gente. Eu quero honrar você, Miranita. Eu estou aqui hoje. Eu sou pastora e estou apóstola. E eu louvo a Deus pela sua vida. Porque um dia eu vim, eu fiz um ano de seminário, não tinha condição de voltar. E aí Deus abriu a porta pra eu morar na casa dela. Ela manda chamar uma mulher que ela não conhecia, nunca tinha visto, nem mais magra, nem mais gorda. Pra morar na casa dela. E ser mantida por ela, por Almira, por Dora. Nunca vou esquecer disso. Então enquanto eu viver, eu tenho uma gratidão enorme por vocês. E eu saí da casa dela no dia que eu casei, gente. É uma mãe, é irmã, é amiga. Deus te abençoe, viu, linda? Te amo muito. Eu te encomendo aqui. Vem lá, menino. Ô, Jesus. Me creque, meu Espírito Santo, está aqui. Fica de pé. Seja liberado agora, meu presunção e essa graça. Vem progadar. Vem libertar, Espírito Santo. Vem progadar. Senhor. Senhor. Tanto é, Senhor. Vem progadar. Vem progadar. Vem progadar. Encher de lugar. É o desejo do meu coração. Vem progadar. Dados por Tua glória, Senhor. Só um minutinho. Você tá falando? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vim andar, enche-se lugar. Que lugar que você tá pedindo aqui, essa parede? Vim andar, enche-se de lugar. Vim andar, enche-se de lugar. Vim andar, enche-se de Espírito Santo. Vim andar, enche-se de lugar. Vim andar, enche-se lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vim andar, enche-se lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vim andar, enche-se lugar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar e absorver em Galatas 6, versículo 14. Eu tenho quanto tempo, pastor? Eu falo pra desconto de jeito. 50 minutos? Jesus ajuda. Vamos lá. Galatas 6, 14. Paulo diz assim. Quanto a mim, eu vou ler na minha tradução, que é a tradução transformadora. Quanto a mim, eu jamais me gloriei em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. O interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em uma nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo a este princípio. E sobre Israel de Deus. Amém. De agora em diante, ninguém me perturbe com essas coisas. Pois leve meu coração, meu corpo, cicatrizes que mostram que pertençam a Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o Espírito de vocês. Amém. Quando a pastora, uma doja assim, mandou pra mim o tema. Curadas pela cruz. Eu digo, eita Jesus, o que é isso? E eu fiquei pensando nesse tema. E meditando nesse tema. E é aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero ministrar pra você. E eu falei, Senhor, tá chegando o congresso. Eu não recebi nenhuma palavra direcionada pra esse congresso. A tarde me deu um desespero. E aí um dia eu acordei. E quando eu acordei, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração. Baseada lá no Evangelho de João. Que já já a gente chega lá. Eu quero compartilhar com você. Quando a gente fala, a pastora ontem falou tanto do Éden, de Eva, das enfermidades, das doenças, das moléstias, da constipação. Sei lá como ela falou. Foi tanto o treino de Jesus. O que é isso? E eu falei pra ela, podia terminar o congresso, não tava lá de bom tamanho. Fomos muito edificados. Mas quando a gente olha lá no Éden, quando o pecado entrou, lá em Gênesis 3, o pecado adoeceu toda a humanidade. E de lá pra cá, qualquer pessoa que nasça nesse planeta, que nasça nessa terra, traz consigo a doença do pecado. E Isaías, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim, Toda a cabeça está enferma e todo o corpo está fraco. Não há coisa sã, desde a planta dos pés até a cabeça. E quando Isaías fala isso, ele tá falando especificamente de Israel, mas também tá falando de toda a humanidade. Mostrando a realidade da humanidade sem Cristo. Toda e qualquer pessoa, a humanidade, né? Essa pessoa que não tem Cristo, que ainda não tem experiência com Deus. A gente vê que o mundo está fraco, doente, moribundo. Irmãos, eu quero que você entenda. O pecado trouxe consequências terríveis. O Espírito ficou separado de Deus. E a alma tornou-se enferma. E o corpo sujeito a doenças. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi. Eu tenho 52 anos. Não parece, né gente? É porque eu tenho essa cara de 15. De convertido. Não, eu tenho mais tempo de convertido. Mas, eu nunca tinha ouvido alguém parar pra especificar doença, molestias, Enfermidade, a diferença disso. Eu fui muito edificada antes com a palavra dela. Queridos, e todos nós sujeitos a tudo isso. E olhando pra esse cenário, né? De calamidade. E a gente olhando pro mundo dessa forma, por esse olhar. Só que, há mais de dois mil anos atrás, a solução apareceu. Jesus. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou. Vamos dar um quadro. E todos nós precisamos de cura em alguma área das nossas vidas. Temos sempre coisas pra superar e pra ser curado. Vocês concordam comigo? E a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo dizendo aos Coríntios, A mensagem da cruz é loucura para os que caminham para a destruição. Mas, pra nós que estamos sendo salvos, Ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. E é desse poder de Deus que eu quero falar pra você hoje à noite. Por que a mensagem da cruz, Paulo está dizendo que parece loucura? Porque, como é que alguém que morreu de forma tão humilhante pode salvar alguém? Olhando racionalmente falando. Jesus ali parecia impotente, ele estava impotente humanamente falando, Naquela cruz, sendo humilhado, Seu sangue esvaindo, E ele não estava numa condição boa. Então, como alguém que foi tão humilhado pode salvar a humanidade? Como pode o maior símbolo de maldição se tornar um símbolo de libertação? Como pode? Então, pras pessoas que ainda não conhecem Jesus, A mensagem da cruz, ela é loucura. Então, que o Pai fala a verdade, é loucura até pra nós. Deus pega pra gente fazer cada coisa. Fala assim, Senhor, eu tenho certeza? Você não quer perguntar pros universitários? Deus pega umas coisas assim, Diz, Senhor, Deus pega pra gente perdoar. Deus pega pra gente andar uma milha. Com a pessoa que nos bateu, que nos traiu, Fala assim, eu vou fingir. Mas tem que ir. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a loucura. Irmãos, A cruz não é o final da história. E por que que o Evangelho é poder de Deus? A mensagem da cruz, ela é poder de Deus. Porque Jesus não ficou na cruz, irmãos. Ela está vazia, ela está aqui vazia. Amém? Ela está vazia, ele ressuscitou. Mas assim, mas tem um túmulo. Mas se você for no túmulo, ele também está vazio. Porque ele ressuscitou. Jesus vive. Então, irmãos, a cruz é a história de amor mais perfeita. Mais completa. Se você já desejou que alguém morresse de amor por você, Já morreu. Jesus. Querido, É a história de alguém que deu tudo por alguém que não tinha nada. Como é que alguém dá tudo por alguém que não pode dar nada e fazer nada? Na cruz, ele deu saúde e recebeu o quê? Nossa doença. Ele deu bênção e recebeu o quê, irmãos? Malução. Ele deu santidade e recebeu pecado. Ele deu liberdade e recebeu nossas prisões. Se você olhar, essa troca é injusta. Humanamente falando, é injusta. Mas essa é a história de amor perfeito. Aleluia. Aleluia. Daquele que deu tudo por mim e por você. A mensagem da cruz é tão forte e poderosa que toda vez que nós olhamos para uma cruz, nós lembramos automaticamente de quem, gente? De Jesus. Ela está vazia, mas você olha para ela e lembra dele. Queridos, quem tem um encontro com Jesus, tem um encontro com a cruz. Mas essa decisão, mas a decisão de tomá-la e levá-la é para poucos. Pergunta para a sua irmã, você está levando a cruz? Não é a sua sogra não, vigia. E eu quero compartilhar para vocês a palavra do sim que o Senhor me deu. Está em João capítulo 8. Uma mulher que teve encontro com Jesus. Uma mulher que pega e a não pega. Amém. Vamos lá. João capítulo 8. Jesus voltou do monstro das Oliveiras na manhã seguinte, pensei. Estava outra vez no templo. Logo que se reuniu uma multidão, logo que se reuniu uma multidão e ele sentou-se e começou a ensinar. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram a mulher pega em Adutério e colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de Adutério. Disseram eles, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E o que o Senhor diz? Procuravam apanhar uma armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta de modo que ele se levantou e disse. Aquele de vocês que nunca pecou, ative a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos até os que restaram. Só que restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher. Onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Não, Senhor. Respondeu ela. Ele disse. Eu também não a condeno. Vá e não pertence. Queridas. Quando se fala de condenação, essa palavra ultimamente foi em moda no Brasil, né? A gente nunca entendeu o jurídico no Brasil como a gente entendeu nos últimos dias. Eu nem sabia que tinha primeira distância, segunda distância, quarta distância, quinta distância. A gente ficou conversado em lei. Os embargos e não sei das contas. O gente está muito entendido. Por causa do contexto que o Brasil viveu. E quando se fala de condenação, está falando de uma pena imposta por uma sentença. É indício de uma culpa. Alguém é culpado e precisa ser condenado. Onde existe uma condenação, há um condenado, há um sentenciado, há um criminoso. Há alguém rejeitado, há alguém reprovado. E essa era a condição da mulher. Eu entendo, irmãos, que Jesus estava no Monte das Oliveiras. E Jesus, sendo Deus, ele sentiu uma urgência no seu coração. De bem cedo para o templo. E ele foi para o templo. E Jesus estava ali, no pátio do templo. Ele e uma multidão. A Bíblia diz que ele estava ali, uma multidão. Ele saiu do Monte das Oliveiras e foi para lá. Uma multidão se reúne para ouvir. Naquele ambiente de paz, Jesus falando, ensinando. De repente, irmãos, toda aquela atmosfera muda. Eu fico imaginando os gritos. Adúltera! Prostituta! Outra coisa que eu não posso falar aqui que está filmando. Coitada! E se ela foi pida em adultério, a moça não estava vestida não, sabe? Ou então estava com muito pouca roupa. Naquela época, as mulheres não tinham um gerry, como a gente tem hoje, né? Você que tem, minha frente é da gaveta e usa. Deixa Deus te usar. E aí, irmãos, aquela mulher naquela situação, eu posso imaginar alguém segurando pelo cabelo dela. E gritando. E uma pessoa que vem arrastada pelos cabelos. Eu fico imaginando aquele monte de homens dizendo. Prostituta! Sua! E aí, aquele clima de Jesus falando em paz. Foi todo mudado. Toda aquela atmosfera foi mudada por empurrões, por sentenças, por palavras de ordem. Estava diante de todos, irmãos, uma mulher exposta. Estava ali nua, envergonhada, constrangida, abusada. E aquela mulher, irmãos, estava numa situação muito difícil. E eu quero perguntar pra você, como é que você chegou aqui hoje? Que tipo de nudez você está trazendo pra aqui hoje? Porque, irmãos, que situação difícil pra ela. Meu Deus! Gente, ela estava no pátio de um templo. Lotado de pessoas. Tentando se cumprir. Ela não sabia onde colocava a mão, coitada. Ela foi bem ligada pelo adultério e só levaram ela. Ela não estava adulterando com a força do pensamento. Tinha um cabra lá com ela e cada um bichinho. Será que ele estava no meio amante, não? Será que ele estava assim? Não sei. Queridos, Olhando esse quadro, podemos pensar que desde os tempos do Jardim do Éden, até o nosso tempo, existe uma luta constante e persistente de Satanás contra a mulher. E qual é o objetivo dessa luta do diabo desde o Éden? De envergonhar, desnudar, desonar as mulheres. Essa ofensiva, irmãos, que ele usou aqui nesse texto, ele usou a ofensiva que o inimigo usou com a aparência de religião. Eram os religiosos, os guardiões da santidade. Estavam ali gritando que ela era uma doutera. Eu quero dizer pra você, você é uma mulher e você é privilegiado de ser mulher. Bate aqui no pé e fala assim, eu amo ser mulher. Eu amo ser mulher. Tem vivos que falaram com uma cara tão feia, faz com você não, meu filho. Faz não. Amo ser mulher, eu amo ser mulher. E eu aprendi há pouco tempo, toda vez que eu vou passar um repopo na cara, eu dei uma repopada no hotel, quando chegou aqui a minha filha falou, eu posso dar uma ajudinha? Eu falei, deixa Deus te usar? Ela falou assim, é só ficar mais linda. Eu falei, aqui é só se ressuscitar a pitanguinha. E a gente ficou dando risada lá. Mas eu aprendi e tal. Olha essas coisas que a gente gosta, né? E eu começo a ministrar o meu espírito. Espírito Santo, você tá aqui, né? Uhul, você vive aqui. É força de Deus. Você já é liberado. Vamos, Espírito Santo. Hoje a carcaça hoje tá cansada. Os quatro tá doendo, esposa. Mas usa. Eu posso me locomover que o pessoal tá me filmando? Pode, né? Ou se eu ia ficar engessada aqui na garçeta. E aí, gente, eu começo a ministrar. E Deus tem feito algo muito interessante na minha vida. E eu quero ensinar você. Ele tá passando o batom de Espírito Santo, ó. Tô linda. Queridos. Queridos. Mas o objetivo do diabo é envergonhar você. É desonrar você, mulher. É desnudar você, mulher. É expor você o tempo todo. E a exposição é até o poder de distorçar o ser humano. Irmãos. Irmãos. Por um deles e apontada com a outra mão, né? Alguém segurando aqui pelo cabelo dela. Com o outro dizendo. Essa mulher foi pegue em adutério. Sim. Joga nos perifesos. E diz. A lei. Manda a gente apedrejar a brotada. Essa mulher foi pegue em flagrante adutério. E eu quero fazer uma pergunta. Quantas vezes nossas falhas e dificuldades são colocadas diante de tanta gente sem nenhuma perda? Porque a gente precisa mudar o nosso foco. Temos apontado erros demais das pessoas. Mas nenhum de nós estamos dispostos a vesti-las. Porque o erro desnuda. O pecado deixa a gente imundo. Mas quantos de nós estamos dispostos a vestir alguém? Queridos. E ele diz assim. O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor nos diz? E na maioria das vezes, falando em exposição, nós somos expostos e não somos curados. E muitas vezes somos expostos à exposição que fazem de nós de coisas que nós nem fizemos. Somos acusados de coisas que não fizemos, que já passaram por isso. Uhul! Você fez. E eles disseram o que o Senhor nos diz. Chegaram para Jesus, Jesus era a segunda discussa. E aí, Jesus, você vai fazer o quê? Só que eles queriam também usar aquela situação para acabar com a reputação de Jesus. E eu quero perguntar para você, o que será que o Senhor tem para nos dizer aqui nesses dias? O Senhor nos disse ontem que nós estamos curados da enfermidade e do pecado. Logo, Ele não tem domínio sobre nós. Amém? Amém, gente! Queridas, que palavras de condenação você já recebeu? O que foi que você já ouviu que simplesmente travou a sua vida? O que foi que você já ouviu que deixou você parado? Eu passei quatro anos, quase quatro anos da minha vida sem ministrar, sem pregar, sem fazer uma oração em púlpito, sem cantar um louvor por causa de um decreto, de uma autoridade sobre a minha vida. Não foi fácil. Mas eu louvo a Deus. Graças a Deus que lhe dá a vitória. Amém! Amém! Eu saí dessa condição. Amém! E no dia que eu saí, eu não sei se você já percebeu, eu sou assim um tanto quanto coisada, assim, sei lá. Tipo, quem me conhece fala assim, eu estava numa loja na cidade esses dias, e aí a menina falou assim, o pastor apóstolo, a menina fez, a menina fez, Maria, a senhora é pastora? Eu fiz, meu Deus, foi que eu fiz. Eu fiz, eu fiz, deixa eu ir aqui, a cara me dizer, qual o problema? É que a senhora é muito, é, é, eu te fale, a senhora é muito, eu te diga, a senhora é muito doida, aí ele falou assim, e a senhora é assim na igreja? Eu digo, lá é que o negócio pega. Ele falou, eu vou lá. Não é que ele foi? Nesse dia que ele foi, eu estava inspirada. Culto dos jovens, misericórdia. No final, eu fiz o apelo, o rapaz veio à frente, não reconheci, no final ele falou assim, você não está me reconhecendo? Eu falei, não, é o rapaz da loja, eu fiz, e tu me chamou de doida crente. Tu agora vai ser minha ovelha, e tu vai estar uma pastora doida sobre a tua vida. Tá lá até hoje. Eu sou a minha coisada, assim, e aí eu tenho umas dificuldades, assim, de ver determinadas coisas e ficar quieta. Eu sou muito de expressar, eu sou muito de falar. Irmãos, aquela mulher estava esperando a sentença de morte. E a gente está vendo hoje as pessoas sendo sentenciadas. Algumas coisas estão se tornando comuns. Está existindo por aí um culto à morte, através do suicídio. O suicídio está sendo glamourizado, estão dando assim uma beleza, estão dando uma beleza que ele não tem. As pessoas estão esquecendo quem elas são. E Jesus te trouxe aqui esses dias para dizer que tu, mulher, é uma potência. Tu não é a tua dor, tu não é o teu pecado, tu não é o teu disser o que você é. Você é filha do Deus Altíssimo. Por favor. E Deus está tão forte, irmãos. Eles queriam uma resposta rápida. Eles estavam pressionando para ver se Jesus errava. Eles queriam destruir a mulher e a reputação de Jesus. O que Jesus fez? Ah, meu Deus. Que Jesus fez. Jesus é lindo. Gente, cadê o rapaz que estava aqui e deu seu vantamento assim amarrado? Não está. Não tem um rapaz aqui agora. Deixa eu ver. Ele está fumando. Os homens de preto. Tão, 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 tão. Você, rapazinho, vem cá, você é santo. Você. Achou. Vem, querido. O meu doloco e o meu doloco. Eu adoro assim. Eu chamo o doloco. Mas se tu não vier, eu já não quero mais, não. É rápido, é rápido. É rápido, é rápido. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Oh, meu Deus. Sabe que... É o capio, ó. É o capio. Cadê o menino... De preferência que esteja de cálcio? Deixa eu ver. Qualquer um, gente. Vem aqui, rapidinho. Nossa, posso saber se beija tímido. Vocês parecem a Bahia. Um, Deus doloco. Ok. Você é a mulher do inteiro, tá? Olha, você é o capio. Ó, você fica aqui. E você é Jesus. Até tu parece com ele. Gente. Jesus estava sentado. Eu sentei Jesus. Senta, senta, senta. De repente, alguém chega. Pega a mulher. Vou puxar seu cabelo no meu, tá? E joga essa mulher aos pés dele. Eu fico imaginando alguém levantando ela pelos cabelos. Jesus abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. E começa a escrever o jato. Por que que Jesus não fixou o olho na mulher? Respeitou ela. Ela estava nua. Desnuda. Invergonhada. Humilhada. E por que que Jesus não fixou de imediato os olhos nela? Porque ele sabia o que ele ia fazer. E ele estava ensinando para aqueles homens todos. Como é que tem que se tratar uma mulher. Mulher foi feita para ser honrada. Mulher foi feita para ser respeitada. Mulher foi feita para ser tocada de uma forma maravilhosa. A mulher foi feita para brilhar. A mulher foi feita para agir em poder. A mulher foi feita para ser cheia no Espírito Santo. Se não for para ser assim, filho. Não está fazendo o que nesse relacionamento? Que aprisiona você. Que escraviza você. Está falando. Jesus está aqui de cabeça abaixo. E a multidão. Jesus. Multidão. Os religiosos. Jesus. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E agora você vai passar por cima da lei? Quem você pensa que é Jesus? Vamos ver, Jesus. Você tem que mandar condená-la. Você tem que mandar jogar pedra nela. Jesus, humildemente, levanta mais uma vez a cabeça, Jesus. E ele diz. Qualquer um de vocês que não estiver apertado. Pode atirar primeiro perto. E ele volta e baixa a cabeça de um homem. Naquele momento, todo mundo ficou nu. Todos ficaram nu. Todos ficaram expostos. Todos tiveram a vergonha de uma quantidade da multidão. Sabe por quê? Aquilo que você mais condena pode ser aquilo. Pode ser a coisa que aprisiona você. Então, antes de você apontar e condenar, olha para dentro de você. E veja a sua condição. Vocês estão entendendo, Jesus? A única pessoa ali que podia pegar a primeira pedra e tacar uma mulher, era Jesus. Era o único que não tinha pecado. E ele se recusou a fazer. Tu tinha tudo para ir para o inferno. Tu tinha tudo para ser um fracasso. Tu tinha tudo para ser a pior pessoa da face da terra. Mas um dia ele acordou bem cedido. Só para te alcançar. Um dia ele mandou alguém rapidinho na tua casa. Só para te alcançar. Foi tão difícil. Tu fica aí, Jesus. Tu fica aí. É que daqui a pouco tu vai virar uma mulher poderosa. Por enquanto ainda está acusado. Deixa eu voltar aqui para o meu papel. Olha só. Irmãos, ele não estava disposto a olhar. Ele estava vendo o homem. Ele tinha muito tempo tentou cobrir a nudez no jardim do homem. Ali estava a voz acusadora da serpente. Na voz daquelas pessoas. A serpente, na voz daquelas pessoas, estavam dizendo com aquela cena. Não adianta a mulher se cobrir. Eu vou sempre desnudá-la e envergonhá-la. Será que elas não aprendem? Hoje vai morrer pelas tuas mãos, Jesus. Essa é a lei. Isso é o que a serpente estava dizendo através daqueles religiosos. Aqueles abutres. Via apenas uma coisa. A pele daquela mulher. E o que ela proporcionava na cama. Ninguém nunca parou para ver o coração. Talvez você nunca tenha sido notada por ninguém na face da terra. Mas Jesus te trouxe aqui hoje. Porque Ele sabe ter o coração. Ele sabe o coração que você tem. O chamado que você tem. A unção que você carrega. Você entende isso? E Ele diz, aquele que nunca tiver pecado, tira a primeira pedra. Ele era o único irmão que não poderia fazer isso, mas se rebusou. Sabe por que Ele não jogou pedra naquela mulher? Porque Ele não veio para nos abedrejar. Ele veio para nos amar. Ele não veio para nos destruir. Ele veio para nos dar vida. O pacto com Jesus é de vida. A mensagem da cruz é vida, irmãos. Amém. Oh, meu Deus. Eles partem em silêncio. Pois acabaram de admitir que era uma multidão que eram pecadores. E aquela cambalha de um bucado que já tinha ido para a cama com ela também. Oh, gente. Vão tudo embora, cabeça abaixo. Queridos. Só restou Jesus no meio de uma multidão silenciosa e perplexa. A mulher permanece até que Jesus se levanta. Levanta aí, Jesus. Nunca vi um Jesus crente desse jeito. De Bíblia e tudo. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho. Jesus se levanta. Olha para ela. Olha para os olhos dela. Olha para ela. E diz. Onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Que voz de novo contou de afirma. O que ela respondeu? Foram embora. O que é que Jesus disse? Eu também. Eu também não discordei. Fala. E não para o que é Jesus. Aleluia. 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 Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu tenho certeza que lá no céu tem DVD. eu quero assistir isso Jesus se levantar todo o cavaleiro lindo olhar para os olhos de uma prostituta de uma adulta e dizer eu também não te cuide e não pegue os meus o que aconteceu a mulher nua foi envolvida por uma roupa invisível que estranha ela foi envolvida por um manto invisível chamado amor chamado misericórdia ela não está mais nua ela está vestida sabe por que você está aqui hoje? porque ele te sustentou quantas lágrimas quantas dores que vontade você teve de ir embora de desistir de desaparecer mas Jesus sempre olhou nos teus olhos e disse coragem eu te levanto foi eu que te chamei foi eu que te separei e aquela mulher envolvida com esse manto irmãos a vida dela mudou ela poderia ter ido embora quando o último acusador saiu ela olhar para um lado e ver o outro e falar o que vai ficar aqui foi foi porque ela sabia que Jesus era rabino ela sabia que Jesus podia falar assim pessoal pedra nela e o povo ia gostar né festival de pedra mas eu quero perguntar para você uma coisa quantas mulheres e homens e famílias adolescentes crianças vão chegar para essa igreja vão chegar na sua vida vão chegar no seu trabalho vai chegar no seu grupo de crescimento na sua célula eu não sei vai chegar no o que é que você vai fazer as pessoas que estão convivendo com você aqui dentro da igreja a pessoa que ministra o fogo cai e Deus usa mas ela não pode cair nós vamos orar para que isso nunca aconteça o que é que você tem nas mãos um manto de amor ou pedras para de ferir o corpo de Cristo nós somos os únicos que estamos nos mutilando todos os dias a gente corta por língua a gente bate com a mão que a gente impõe sobre os enfermos a gente diz coisas e a gente diz sentenças e a gente diz que é profeta que tipo de profeta é você? que pode chegar a gente com uma pessoa nua e dizer assim ó aviva o filho aviste tudo você tem jeito não tudo só o inferno não é fácil que decreto foi que você ouviu que travou você mas Jesus nos trouxe aqui para dizer uma coisa para nós hoje eu não estou aqui para condenar eu não estou aqui para jogar pedras eu estou aqui para amar você cobrir você você que chegou aqui deslutada por uma doença você que chegou aqui deslutada por uma depressão você que chegou aqui nu com vontade de morrer eu quero dizer para você que é o manto do Senhor neste lugar que quer envolver você você não vai sair daqui hoje nu para ir para casa você vai sair daqui coberto sabe o que vai te cobrir? o sangue do corpo pode colocar aqui eu falo muito obrigada meu filho a Deus te abençoe olha só queridos o inimigo até hoje até hoje está tentando destruir a nossa vida a mulher ela não fugiu porque ela queria perdão e libertação ela levanta a cabeça encontra o olhar de Jesus em seus olhos e vê perdão misericórdia amor e eu vi que eu falei mulher levanta a cabeça tu não é devedora de nada não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus não se condena a senhora não sabe que eu fiz um aborto não se condena você não sabe que eu traí não se condena queridos o inimigo até hoje essa geração tem arrastado as mulheres nuas culpadas diante do nosso Deus quantas vezes Satanás chega diante do Senhor e zumba dizendo será a fé dessa tua filha essa aí que tua filha filha da formicação do adultério as filhas do abuso as filhas da violência do aborto da depressão elas vão ter um pacto contigo quantas vezes vai perdoar quantas vezes você vai curar Satanás não desiste ele acha que algum dia o Senhor vai desistir de nós se você pensa isso querida você está equivocada você está acreditando na mentira do diabo eu quero dizer para você o Senhor vai sempre te responder eu não te condeno eu te congo eu te levanto eu te restauro eu te restituo eu não derramo sobre você um vinho novo eu derramo sobre você uma unção nova porque é isso que Deus vai fazer está com a gente uma pessoa muito linda apóstola Bia não é apóstola Bia ela é apóstola lá na Itália uma amiga linda Deus te trouxe aqui Bia vai te dizer algo o vinho novo já foi derramado quando tu voltar as coisas serão completamente diferentes há um manto de honra naquele lugar e eu vou lá só para celebrar agora Jesus entenda você não está pecadora o que é isso você é filha de Deus você é filha de Deus chegou o tempo de nós mulheres que estamos irmãos nos templos nos levantarmos e cobrirmos a nudez umas das outras o do um são o talento que você carrega é a capa para cobrir a nudez de outros a unção que eu tenho que você tem é para isso o pecado não tem mais poder sobre nós Jesus estendeu a misericórdia e nos cobriu com a graça do Pai Jesus nos perdoa e depois muda nossa natureza com as palavras vá e não peques mais vá e não peques mais é um voto de confiança por que que Jesus deu um voto de confiança àquela mulher irmãos porque Jesus sabe que é graça e a morte dele na cruz foi para derramar a graça de nós mesmos nós não temos nada mas existe uma graça uma graça que está em movimento dentro de você uma graça que ela pode crescer todos os dias e capacitar você a ser uma pessoa diferente eu quero que você entenda Jesus deu dignidade poder e honra a essa mulher sem nome ela era um espetáculo público aquele dia e Jesus olhou para ela e viu além do óbvio e se recusou a reconhecer o presente estado dela como uma condição permanente eu quero que você entenda Jesus não está vendo o teu passado ele está vendo o teu futuro ele está dizendo pode me pedir perdão vai não peques mais o pecado não nos define a dor não pode nos definir a vergonha não pode nos definir nós somos filhas de Deus aleluia irmãos Jesus fez muito mais que perdoar aquela mulher ele a liberta e o perdão só irmãos começou aquele perdão começou um processo de liberdade e de libertação na vida dela depois irmãos que nós somos liberados somos banhados pela misericórdia e pelo amor do Senhor e fortalecidos todos os dias pela graça eu quero dizer para você que a graça é um equipamento espiritual para não nos deixar pecar mas também é a capacitação do Espírito para vivermos de acordo a vontade de Deus amém amém Isaías capítulo 52 diz sacode o pó levanta-te e toma assento ó Jerusalém volta-te solta-te das cadeias do teu pescoço ó cativa disse eu o Senhor está dizendo sacode o pó do teu passado levanta-se em constrangimento assume tua posição real de autoridade Deus te trouxe aqui hoje para dizer eu acabei com o controle exercido pelo pecado pela dor e pelo medo na tua vida vai corre mulher vive a vida que Jesus chama para você viver você não pode mais continuar controlado pela dor para aqueles que não te entenderam que não que não te apoiaram que te traíram que disseram que não deveria ter dito uma dor não pode nos definir um erro não pode nos definir essas correntes não te envolvem mais o Senhor é que nos envolve é que nos envolve então irmãos remove do teu pescoço as cadeias e se liberte eu quero que você entenda o problema tem sido acreditarmos no poder das correntes que tem as palavras do Salvador e as palavras do teu Salvador é se pôs o Filho te libertar o que foi que o Salvador nos disse se pôs o Filho te libertar só temos três aqui quem sabe o que é assim se pôs o Filho verdadeiramente sereis livre não, não, não tem que ser mais forte se pôs o Filho te libertar verdadeiramente sereis livre verdadeiramente sereis livre verdadeiramente sereis livre verdadeiramente sereis livre por que que tu acha que tu tem que ser livre vivendo com algêna o que é isso tem mulheres aqui que Deus já deu várias chaves tu tá com a chave na mão mas continua sentada na sala abre essa cadeia sai dela se pôs o Filho nos libertar verdadeiramente sereis livres e toda pessoa livre se expressa toda pessoa livre é feliz Deus não chamou você pra você ser igual o homem Deus chama pra você ser livre ah se o Filho se o Filho existe uma musiquinha por aí que diz que um elefante incomoda muita gente e eu tenho a convicção que a Ed incomoda muito mais a Neuba também é que dupla irmãos não é fácil não é fácil você ser você não é fácil eu recebo todo tipo de rótulo eu não tô nem aí eu não sou garrafa sou garrafa tu é estamos na situação aí alguém pula pra casa olha pastora a situação tá muito difícil aqui demônio pegou a menina não sai não sei o que acabou tá bom então ele mande eu ir naquela época era bem mais magria hoje fica assim um pouco mais mais gentil onde você vem sua seca eu odeio sua risada eu digo jura? comecei a rir apirraçar a pessoa o capeta a pessoa não é o capeta comecei a rir e Jesus me deu que era um som de risco aí eu comecei aleluia aleluia aí eu rio e falei assim oh meu Deus o que é que faz uma pessoa dessa? falei satana solta essa vida meu Deus palhaçada outro dia eu cheguei numa casa numa pressão eu ouvi uma voz estranha e disse quem você pensa que é? quem te chegou aqui? eu falei sou a Ed filha do Deus altíssimo cai fora então não tem nada pra sacar nome de Jesus eu entrei no quarto uma mulher oi ligou? passou? por que tu tá se escondendo do cano? tu defa alguma coisa pra ele? uma menina uma inscrito de dívida lembra de outra? a promissória rasgada velho não devo nada essa cruz vazia é pra dizer sabe o que gente pra nós? há um futuro gritando que é melhor há um futuro dizendo foi porque quem conhece Jesus passa pela cruz e quem passa pela cruz conhece Jesus e quem conhece Jesus tem duas vidas antes e depois dele ele não só dividiu a história dividiu a minha história dividiu a sua história como ele é lindo essa é a mensagem da cruz irmãos aqueles que estão nele irmãos não há mais condenação a raiva daqueles religiosos não era apenas pelo fato de Jesus perdoar os pecados de um culpado ou de uma mulher culpada ou de um homem culpado mas principalmente da mulher eles estavam irados porque Jesus estava honrando e concedendo poder às mulheres numa cultura legalista machista as atitudes de Jesus chocavam e revoltavam aqueles homens queridos legalismo nada mais é do que o espírito da condenação em ação e a condenação é uma das armas mais poderosas que a feitiçaria usa para matar e destruir o futuro de alguém a arma de Jesus que ele usou foi amor eu quero dizer para você o amor me escolheu o amor te escolheu ele disse não foi vocês que me escolheram eu escolhi se ele escolheu ele fez uma seleção e se ele fez uma seleção eu entrei na lista e tu também sou uma escolha do Altíssimo você é uma escolha do Altíssimo então por que mulher tu não pode mais andar de cabeça baixa achando que a vida é só a luta que tu está vivendo a luta que tu está vivendo já tem dentro de você a resposta e a capacitação que o Espírito Santo já te deu mas eu não acho o apóstolo esse negócio não eu não consigo achar a solução você não consegue achar porque você está olhando para a culpa está olhando para a dor tira os olhos e olha para o olho do teu salvador segue o risco dele como o pessoal fez aqui na dança na estante irmãos sabe o que eu mais gosto de Jesus é que o amor dele permanece quando nós somos irresponsáveis quando nós somos indiferentes e rebeldes ele não pode e ele não faz é abençoar nossos atos de responsabilidades e rebeldios mas mesmo no meio das nossas indiferenças nossas dores nossas nossas em nossas incríveis até hoje a sua bondade seu amor irmãos é tão grande que ele nos leva ao arrependimento eu erro faço porrada e ele vai me capacitar a me arrepender o que é isso? que Jesus é isso? como é que eu me doido eu preciso na minha casa eu boto as luzes e eu começo a dançar Raquel dá a risada de mim que ela fala assim mas você é desengonçada eu sei que eu sou mas eu gosto de dançar pra ele dançar com ele um dia um dia tava tão difícil as coisas eu digo meu Deus aí você vai orar sua reza sua reza vira uma reza sua oração vira uma reza ao lado da minha mas eu ia porque tava muito difícil aquela catarrada aquele negócio meu Deus do céu e eu tava desse jeito eu falei mas o que que eu tô fazendo? aí eu abri minha janela abri a janela do quarto sentei na janela do quarto e eu comecei a cantar o filho do homem me libertou verdadeiramente verdadeiramente posso errer eu posso, eu posso você pode levantar os céus levantar a minha voz e adorar levantar a minha voz e exaltar levantar a minha voz só pra dizer e eu sou você entende? foi pra isso que ele te chama essa é a mensagem da cruz seu amor por nós não depende de nós seu afeto para o conosco não varia de acordo o nosso comportamento o amor do Senhor não vacila a chama do seu amor não tremula ao vento das nossas atitudes imprevisíveis ele nos ama vou ficar de perto nesse dia nesse dia que eu sentei na minha janela e cantei essa música eu me senti aquela atriz do Titanic braço aberto o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor e o Senhor verdadeiramente verdadeiramente posso errer minhas mãos ao céu levantar a minha voz e adorar levantar a minha voz e exaltar levantar a minha voz só pra dizer o que? livre eu sou pra te adorar pra te adorar pra te adorar pra te adorar eu sou livre eu sou livre pra te adorar pra te adorar pra te adorar pra te adorar eu sou livre eu sou sou livre eu não sei quem você chegou aqui mas se você precisa ser coberta porque você chegou aqui sentindo a nua eu sei que agora tá avançado mas amanhã é sábado se você conseguir vir aqui à frente só pra gente orar rapidinho por você aqui das antecessores vou levar tudo pra minha igreja olha o que a irmã é chique é o Senhor quer trocar a tua nudez por vestes de louvor duas cinzas por vestes de alegria sabe quem Deus te trouxe aqui hoje? porque Ele não quer mais você com essa roupa de luto para te sofrer por aquilo que tu perdeu porque tem um novo de Deus pra chegar espírito de vida espírito de Deus cobre essas mulheres Senhor com teu manto manto de honra de glória de louvor as antecessoras vão colocando as mãos sobre eles sinta-se agora abraçada amada protegida vestida pelo Senhor o Senhor que o Senhor e as mãos ao céu levantar a minha voz e adorar levantar a minha voz e resaltar levantar a minha voz só pra dizer livre eu sou aleluia a partir de hoje você não anda mais de cabeça baixa aleluia você não vai andar se escondendo o que o filho do homem hoje te vestiu ele te vestiu com um manto chamado honra abençoa vão vir pra pedir perdão mas que eles não vierem perdoa amém abençoa aleluia aleluia Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Temos inundados com a glória, Senhor